Eu nunca tive essa ilusão de fazer sucesso, sabe? É claro que era a coisa que eu mais queria na minha vida, entendeu? Era que meu trabalho chegasse pra todo mundo, que todo mundo tivesse acesso a ele. Mas eu não queria que fosse atochado, goela abaixo dos caras, entendeu? Eu quero que seja uma coisa natural. As lembranças que não saem da minha memória são a caça no pau. Toda vez que a caça começava a cantar, eu lembrando agora de novo, eu ficava toda arrepiada, né? Filha da puta! Era o que a gente falava, como é que ela consegue cantar com essa emoção, com essa voz? Eu acho que foi das primeiras pessoas que eu vi que ia de Nirvana, Chico Buarque, a música francesa, e aquilo era totalmente de verdade. Eu acho que ela interpretou de uma maneira geral o seu tempo, né? A música da sua época. Ela provocou muito pensamento, muito discurso, muita defesa, muito ataque. Então, é uma utilidade que vai ainda para além da música, né? Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu tenho vergonha das pessoas, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo de gente. A música pra mim foi uma fuga, né? Da minha incapacidade de viver socialmente com as pessoas. No palco, eu tenho a sensação de que ela recebia um santo mesmo, era uma coisa doida aquilo ali. Ela se transformava mesmo no palco. Ela não era a mesma pessoa. E essa bomba que ela era no palco não impedia uma delicadeza humana muito forte. Por isso eu acho que ela era tão perturbadora. De repente aquela mulher, ah, mulher macho, mulher que cosme, de repente aparece de vestido, grávida, deixa as pessoas desesperadas, né? É muito emocionante. Daí que eu comecei a descobrir qual maior a caça era do que a caça Heller, que até então as pessoas conheciam e eu mesmo. Mesmo sem querer, ela ajudou muita gente. Fez muita gente pensar. Então ela tinha essa função na vida de perturbar. Isso não é pra qualquer um. A marca que ela deixou é uma marca muito forte. A caça, ela tende a ser uma pessoa que vai ser cultuada pra sempre. Eu sei que meu trabalho é difícil, assim, de ser popular. Mas eu sei que o que eu falo, cara, o jeito de eu falar, o meu jeito de ser, assim, rola uma identificação muito grande com qualquer pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito simples, entendeu? Eu quero o que todo mundo quer, eu quero ser feliz, eu quero gozar, sentar, rodar e gozar, igual todo mundo. Então não tem explicação, não tem, não tem. E aí, meus amigos, Valérie aqui. Ok, então, se você é um fã de horror, eu tenho uma ótima notícia para você. Espera para você. Purge 3 está acontecendo, e é com o diretor original, James De Monaco. O diretor também vai escrever a screenplay, mas, como ainda, não tem histórias histórias de contas. As para a casta, os primeiros dois filmes fecham completamente diferentes membros, então não é conhecido se esse terceiro instalamento vai com um novo set de actors ou não. É isso aí para hoje. Se inscreva para se inscreva no nosso canal e lembre-se, as primeiras são as maiores. Bye-bye.